Vem nesse lugar! Existe Satanás perdeu a batalha Satanás perdeu a batalha nessa noite Satanás perdeu a batalha Satanás perdeu a batalha Satanás perdeu a batalha Essa é minha vida, essa é minha vida, essa é minha vida, essa é minha vida, essa é a esperança. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ele vai a luta sem lutar, venciado de paz, gostou dos inimigos. que Ele se roubar se roubar se roubar se roubar vai mudar você aqui quando Deus quer você ninguém pode parar quando manda uma mensagem mas pode liberar mas é não merecer mas a água se obedece e só para mais inferno eles sempre ressortam se tem o melhor é a dor que se der não se der a malução o sol vai ser capaz de margar o que o balão o sol vai ser a vida e só para mais inferno o que você quer fazer ninguém pode parar quando manda uma mensagem mas pode liberar quando manda uma mensagem mas a água se obedece e só para mais inferno eles sempre ressortam eles sempre ressortam se tem o melhor vem a dor que se der a malução o sol vai ser capaz de margar o que o balão seja para mais inferno o sol vai ser capaz se der a malução e se der a malução eles sempre ressortam Amém.